Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um AF, Aforismo Filosófico de Star Wars, The Clone Wars, quinta temporada, The Animation, episódio... episódio 16. Quase acabando, são até o 20. Daí a quinta e a sexta, se eu não me engano, eu sou mais concisa, acho que a quinta não, mas a sexta é. Enfim, terminando a quinta temporada e é um projeto... Eu tô até feliz, eu tô bem feliz porque eu tô finalizando ele, não ainda, né, mas eu tô chegando no fim da quinta e eu acho bacana esse projeto que eu desenvolvi. Ninguém fez, talvez seja original, só eu sou louco de pegar uma frase e ficar brincando com ela por alguns minutos. Mas enfim... Frase da vez, gravando a tela pra vocês poderem acompanhar comigo, a frase da K. Moralidade separates... morality separates heroes for villains. Moralidade separa heróis de vilões. Então é... é bem isso, é bem literal, não tem como errar na tradução. E o Legendre... ele pôs um A, né? Não é apenas moralidade, mas a moralidade separa os heróis dos vilões e é a mesma coisa. Se A mais aí não faz diferença. Então, é... primeira coisa... Moralidade é uma... um arcabouço... convencional e senso comum... estabelecido como uma convenção, no sentido de ser convencional, por alguém. Quem é que estabelece a moralidade? Moralidade é complicado, porque ela não existe como se fosse um objeto físico. Você não pega uma caneta e fala, isso aqui é uma caneta. Você não pega a moralidade e fala, isso aqui é a moralidade. Então, um conjunto de... sei lá... acordos, contratos... Talvez... 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 Valores... Talvez... 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 moralidade e não ser julgado. Você pode ter uma situação onde a moralidade, os livros de regras, a convenção não dá conta, mas não é uma coisa necessariamente errada ou imoral contra o livro, ou seja, entrando em atrito, em conflito, competindo ou mesmo tentando, sei lá, corromper o código vigente, mas está para além do código vigente e é amoral nesse sentido, ou transmoral talvez, não sei. Não está encaixado e não pode ser julgado. Se você for julgar legalmente uma coisa que não está no livro, você vai ter que criar um novo tipo de mecanismo para ampliar a moralidade, ampliar as regras de entendimento de certo e errado, de entendimento qualitativo das relações humanas, para que você consiga, através disso, julgar aquilo que não poderia ser julgado. Então a moralidade é uma coisa sempre transformadora, ela sempre está em mutação, ela sempre está em expansão, ela vai se desdobrando e evoluindo, talvez não evoluindo, mas diversificando no sentido de adaptando-se. Ela vai se adaptando, expandindo conforme necessário e por vezes também caindo por terra segmentos que não são mais utilizados. Tem coisas que é do preceito moral de uma sociedade e está nas regras e leis de uma sociedade e tem coisas que estão em outra sociedade e tem coisas numa sociedade antigamente, de séculos atrás, que agora são imorais ou não são mais vigentes, caem por terra, a nova moralidade substitui e não que ela expanda, ela pode abandonar algumas coisas e colocar outras em destaque ou em vigência. E a moralidade é a moralidade é a teoria e a moralidade é a teoria e a moralidade é a teoria. A prática da moralidade é o quanto você está em sincronia, em equilíbrio com o preceito e as regras, o quanto você está vinculado de acordo com o equilíbrio social, por assim dizer. Se você falar que a moralidade é o conjunto coletivo e ao mesmo tempo coletivo aceito, convencional ou ao menos tolerado pela maioria da população, ou pelos seres sociais daquele ambiente ali, naquele coletivo, eles são obrigados a exercer essa moralidade que pode ou não ser julgada. Tem moralidades de delitos leves, um delito leve é um delito que não implica em punição agravante, punição difícil, punição violenta. Se você é imoral, mas levemente imoral, tipo assim, ah, o professor manda você calar a boca ou você não cala a boca? E você desrespeita, mas depois de um certo acordo ou uma diplomacia, você acaba aderindo um pouco ou diminuindo um pouco o volume, ou entra num contrato ali com o professor e a sua moralidade é restituída. Então você pode perder a moral, estar ilegal, estar imoral e retomar a moral ao se adaptar, ao se submeter ao ciclo das regras coletivas. Só que o problema da moralidade é que ela não é perfeita e ela pode ser exercida de maneira desequilibrada, como agora tem uma autoridade. A autoridade exerce a moral de maneira coerciva. Não é como se você pudesse questionar as regras ou questionar a aplicação hierárquica de cima pra baixo daquilo que te obriga a fazer alguma coisa. Você normalmente, na moralidade, você é moralizado. Ser moralizado é ser manipulado, ser em grande parte controlado, limitado e por vezes agredido também. Porque se você é contra o poder daquele que exerce a moralidade ou moralista, e o moralista tendo a vantagem do monopólio ali das regras, da violência, do território, dos recursos, a moralidade vigente é a moralidade que sufoca a diversidade e a diferença. Isso acontece muito em países culturalmente muito dogmáticos, sei lá, um país que não é laico, que a religião e a fé vigente é estatal, né? É um país, por exemplo, islâmico, sem querer ofender, mas só como exemplo. E você, como um não islâmico, tem menos liberdade porque você está contra a moralidade. Caso você saia da linha ou desequilíbrio ou faça algum tipo de expressividade ali, além de ser censurado, você é punido porque você se torna um imoral. Então, você pode sofrer retaliação da sociedade por não estar obedecendo os códigos comuns, por assim dizer. E você é taxado como errado e como inimigo e como incorreto, como alguém que deve ser segregado e, ao mesmo tempo, moralizado. Se você não se moraliza através do bem, você se moraliza através do mal. Então, a moralidade é tanto uma pena quanto um martelo. A pena que escreve e define a regra e o martelo que pune e mata o indivíduo divergente. E, se você está ao lado da moralidade, obviamente, você é o certo. Então, você é, indubitavelmente, praticamente o herói. Não tem como você ser o moralista, estar abarcado como o senso comum e a convenção da sociedade e ser o errado. Se você é moralmente adequado, eticamente corresponde com o equilíbrio ali do que é estabelecido, não está infligindo lei alguma. Não importa o que você faz se você fizer dentro das regras. E se você fizer... Não importa nem se você está ou não ali com consciência ou ação ou, no caso, vontade exercendo a moralidade. Só por você estar dentro do paradigma de equilíbrio e não cometer nada errado, você já é um herói. Herói no sentido de quê? De que você é neutro. De que você não é um herói glorioso, um herói... Ah, salvador. Não. É o cara que está do lado certo do tabuleiro. E aquele que está do lado diferente do tabuleiro é o inimigo. E o inimigo é o vilão. É maniqueísta. É branco no preto. E é estúpido, mas é branco no preto. Tipo assim... Como eu disse, a moralidade tem ambiguidades. Ela pode ser interpretada de diferentes modos, assim como as leis, as regras, as convenções. O debate é um debate do campo da diplomacia, mas também do campo da coerção, da manipulação. De uma espécie de compra e corrupção do outro, para ele ser um partidário do meu lado moral. Se eu sou a maioria minha, a moralidade é minha, eu quero coopitar o outro, eu coopto o outro, eu viro um herói, o outro é um herói. Nós somos certos, nós vivemos bem, está tudo colorido, está tudo bem. Tipo assim, se a moralidade vigente é a moralidade predatória que visa a evolução da sociedade humana, em detrimento do meio ambiente. Você simplesmente atropela qualquer tipo de biodiversidade, ou de cobertura florestal nativa, ou outras coisas complexas, para progredir na sociedade. E todo mundo está na mesma sincronia, na mesma intenção, onde o progresso é você moldar, destruir, atropelar aquilo que está ali estabelecido, para transformá-lo numa coisa particular e egoísta da sua sociedade e espécie, o que acontece muito nas cidades. Quando você vai lá e faz a cidade virar um ambiente completamente humano, e urbano e humano, completamente antropomorfizado, no sentido de ser da espécie humana, um território puramente nosso, é posse mesmo, a gente permite ou não o que vai morar ali, animal silvestre a gente escolhe, põe zoológico. Tudo que mora na cidade é feito colateral, não é necessariamente bem-vindo. Aí tem as coisas incontroláveis, como pragas urbanas, ratos, baratas, insetos, mosquitos, pragas urbanas que a gente visa eliminar, porque é nosso território, nosso espaço. E a nossa moralidade, que é a moralidade que construiu o ambiente, que é o nosso ambiente, é a moralidade do herói. A gente não se vê como inimigo. Quem é o inimigo no ambiente urbano é o invasor, é o parasita. É a praga. E a praga é aquilo que é entendido como não higiênico, como decadente, como vil e maligno, que é o vilão. Então, usando o paradigma da cidade, de uma construção de uma cidade, você entende, ipsis literis, o que é a moralidade. Se você vive na cidade adequadamente, de acordo com os preceitos da cidade, sem ser uma praga, um parasita, ou alguém que é entendido como alguém que prejudica a sincronia imagética, delirante da coletividade, está tudo bem. Se você é alguém que incomoda, como um ladrão, como um criminoso, quebrou as regras, ou até mesmo uma pessoa desprovida de posses, um mendigo, ou um dependente químico, ou alguém que executa profissões ilegais, mas que fica na imoralidade cinzenta, como prostituição, entre outras coisas, principalmente prostituição, você não chega a ser vilão, mas você nunca vai ser herói. Você pode não chegar a ser eliminado, assassinado, preso, punido, mas você é visto com arrogância. Quem olha para você, olha com o menosprezo, arrogantemente menosprezando você. Então a moralidade, ela sempre define o bem-estar daqueles que estão a favor dela. Se você entra num sistema de regras, como um trabalho, e a moralidade do trabalho, o certo no trabalho é obedecer, é cumprir certas coisas, é entregar certas demandas, e você sincroniza com isso e exerce a função adequadamente, você está sendo um herói. Se você exerce a função no trabalho inadequadamente, ou explode alguma coisa, e se torne imoral, talvez transmoral no sentido de que, ah, eu desenvolvi uma técnica nova, uma tecnologia nova no trabalho, ela é contra as regras, só que ela não ofende as regras, e ela transcende aquilo que seria inferior a ela. Aí você pode expandir a moralidade e ter ali uma inovação dentro do serviço, dentro da empresa. Mesma coisa acontece em círculos mais abrangentes, como a faculdade, talvez, o intelecto, as ciências como um todo. A moralidade é mais maleável, ela é mais dispersa, ela é mais fluida. Tem lugares que a moralidade é mais rígida, tipo religião. Se você tenta transcender ou transmutar a religião, fazer ela expandir a sua moralidade, dá muito trabalho. E por vezes você vira vilão, e é excomungado, e vira herege, e é excomungado, e vira o inimigo, entendeu? E é excomungado. De todo modo, a moralidade é o bloco de visão cultural hegemônica, como se fosse o alfabeto do comportamento, o alfabeto dos significados, o alfabeto da correto, que define se você está do lado certo ou do lado errado. Isso é muito interessante, ver em IASA, eu estava brincando com o chat GPT, o quanto a moralidade dele é a moralidade humana, programada para ser daquele jeito, e o quanto ele é incoerente em várias abordagens filosóficas, ou abordagens críticas, ou mesmo abordagens mais abrangentes, porque ele está preso à moralidade do herói, à moralidade daquele que é o governante, que é o humano programador, e que, enfim, é as limitações do labirinto, da compreensão de mundo que o próprio chat espelha. Não que ele é, mas espelha, porque ele é um algoritmo, ele não é um ser vivo. E o que ele espelha é a moralidade vigente, adequada, seguindo as regras, e por seguir as regras, ela, por vezes, é brutal. A justiça, ela pune. A justiça, ela prende. A justiça, ela mata. Ela destrói o destino. Ela destrói as potências, as possibilidades. Ela aliena. Porque a moralidade, ela não prevê a criatividade ou a individualidade egoica, criativa, incontrolável. O gênio humano é asfixiado pela regra e pelo status, pelo adequado. Isso é muito comum. Então, você pega sempre e fala a moralidade separa os heróis dos vilões, que é a frase. Sim. Sim. E os heróis são aqueles que criam a moralidade e são a maioria, aqueles que conseguem, através da moralidade, ter mais força, mesmo sendo a minoria, ter força suficiente ou mais força para instituir isso como um norte e um horizonte, como algo sagrado. E tem vilões ou grupo de vilões que conseguem instituir a moralidade dentro do grupo deles? Tem. Tem a moralidade dos vilões. Vilões contra uma outra moralidade em competição com essa outra que pode ou não ser hegemônico e tombar a outra em um conflito, em uma competição, onde uma imoralidade vence a moralidade, que era aquela vigente, substitui a moralidade por uma nova moralidade, que era a moralidade que era imoral, se purifica o ser agora vigente, sendo a moralidade vigente que não é mais imoral, mas é adequada e é aceita, e submete todo mundo que sobrar a regra, a uma nova moralidade. Substitui o livro e tem mais um livro sagrado, um novo livro sagrado que define o que é comportamento adequado. E você vira de vilão para herói. Então é essa a ideia. A frase é muito boa porque a gente sempre exerce vilania e heroísmo. Heroísmo quando está de acordo com o senso comum, com os valores, e vilanismo, vilanias, ou ações não adequadas, não aceitas, quando a gente está entrando em conflito, atrito, ou mesmo tentando expandir, não pela imoralidade, para ir contra a regra vigente, mas através de uma contestação da pertinência, da formulação da moralidade, querendo que ela se modifique para se tornar mais coerente e mais justa, que é o normal, de você estar sempre revisionando ela e tal, e por vezes ela não quer ser mudada, adaptada, enfim, não quer variar. E a não variação joga você ou para o limbo ou para a punição mesmo. E você se torna ou amoral, de não estar vinculado das relações humanas de justiça ou sensos de equilíbrio ali vigentes ou mesmo um inimigo incômodo. E quando você é inimigo incômodo, você deve ser eliminado. Eliminado porque você é uma ameaça. Então você é o vilão. Então é isso, pessoas. Até a próxima. Essa frase é muito importante. Muito importante. Não estou defendendo nenhum lado, tá? Eu estou só descrevendo o modo operante das coisas. Então é isso. Vamos lá. Vivendo e moralizando ou sendo moralizado. e sendo questionador para você mudar as regras e ser um herói mais ativo e não passivo na história. É isso aí. Falou, pessoas. Até mais. Obrigadão. Falou.